Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos E nesse vídeo vamos jogar mais um jogo aí do Android, que é o Flame Hero Então acabei de baixar o jogo, seguindo a mesma linha dos vídeos anteriores De baixar o jogo e nunca ter jogado e jogar pela primeira vez Gravando o vídeo já pra ver o que que dá Então vamos aqui na parte principal, que é o início do jogo Aqui tem algumas informações aqui, deixa eu ver Money 500, tá isso é bom, isso é bom, o dinheiro é bom E já rodou um anúncio aqui Continuar Use esse joystick para movimentar Pular o treino Faça um teste para continuar Mensagem do SMS Este é seu alerta de polícia Nível Dicas Mais estrelas Você tem Mais guardas Estarão atrás de você Aperte esse botão para abrir o menu Aperte aqui Para trocar armas Se você tiver alguma Esta é seu personagem Barra de experiência do seu personagem Tá, vamos pular essa parte Continuar Espere 3 minutos Continuar Para parar o ponto Encontro Frank Bom, para o ponto vermelho eu imagino que sejam inimigos e sempre inimigos Tá, mas vamos lá Caiu um guarda, será? Não Vamos ver o guarda como estava Bom, ali tem Um número indicando A distância Entre 70 metros Imagino que este seja o lugar que a gente tem aqui Será que a gente consegue pegar algum carro aqui? Ah não Tentar para ver Ah não, vou tentar para ver Ah não Tentar para ver Perdi o carro Opa, dá para pegar ainda Não foi dessa vez Agora vai Urra, velho O cara está armado Então vou ter que dar a volta aqui Ufa Ufa Olha, tem alguma coisa ali Não, eu estou voltando para trás Pô Ué, não entendi Será que eu tenho que virar aqui? Ah tá Isso mesmo Pelo jeito Aquele beco ali Que eu tenho aqui Tá na hora aqui mesmo Vamos sair do carro Frente Frente Missão completa Eu ganhei 500 Expe Ganhei 500 experiências Johnny Johnny Hall Como você gosta do seu traje Gostaria de ser capaz de usar roupas ordinárias Será que é isso mesmo Mas agora eu não tenho escolha Não continue Vamos fazer isso Essa cidade precisa de um herói agora É É Nós seremos O herói Estou pronto para isso Já falamos demais Vamos para o que interessa Aqui ele tem uma Missão completa 50 gemas E 700 suspeitos E 500 E 27 pegamos o carro vamos lá, mais rápido vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá tem alguma coisa aqui aqui a gente tem que bater nele, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá engraçado, não dá um soco, nada, não faz nada ah, tá vamos lá só que eu não tenho dinheiro pra comprar tem uma faca aqui, tal, 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 500 será que eu compro será que eu compro? será que eu compro? será que eu acho que vai ser uma arma, não? vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá cadê? vou pôr um guarda aqui, que vai pegar ok vamos lá vamos lá vamos lá vai vamos lá vamos lá só pode só pode só pode tá brincando vamos lá acho que o mais certo é tentar pegar um carro e atropelar não vamos lá agora sim aqui é atropelado pôr Ah, merda. Vamos lá. Aí. Vamos lá. Pegar dinheiro. Ah, eu tenho que descer do carro para pegar ainda. Ah, não, velho. Isso facilita coisa. Ele é brabo, hein? Agora tem que voltar lá no front. Estou aqui por aqui. Missão completa Mais uma missão então completa É isso aí pessoal então Vamos ficando por aqui Se você gostou se inscreve no canal Deixa seu gostei aí Se você quer que eu continue jogando esse jogo aqui É só deixar um comentário aí Vamos ficando por aqui então E até o próximo vídeo Falou